Se a policia fica vendo todo mundo que é velha maior ou quem não é velha maior ou boa, a policia sabe quem é velha maior ou quem não é pelo meu, quem é carnicista e quem não é carnicista sim, a policia sabe quando tem crime e quando não tem crime, e a policia não pode, que eu imagino o meu corpo e o meu cérebro e ficar mandando em mim, que só quem pode fazer isso é médico, e médico que faz isso, a policia não vai pra cadeia, é por isso que faz isso, não por isso que vai pra cadeia também. Os perigosos da terra, onde os pássaros e os morcegos lutam em precipícios de morte. Que loucura, como dois furacões, que se destroem em poucos minutos, pois vivem entre esses furacões. Os magníficos vermes urubus, que fazem a festa dos vermes urubus. Tem urubus comendo a carne de todo mundo, em tudo quanto é lugar. é riswife... e gin energias mudando... e ör... são energias mudando... assim え... ergou... e